O Portal Vermelho, direto da redação, vai conversar hoje com o Walter Sorrentino, vice-presidente nacional do PCdoB e foi o coordenador, dirigente aqui, responsável pelas campanhas municipais. Obrigada, Walter, por nos atender. Queria que você fizesse um pequeno balanço sobre as eleições municipais do ponto de vista do PCdoB. Qual foi o balanço que o partido tem? O PCdoB continua a sua trajetória de acumulação num resultado muito ruim da esquerda. Portanto, se sente atingido por eles também. Nós aumentamos o número de prefeitos, tivemos bons resultados no Maranhão, ganhamos uma capital pela segunda vez na nossa história. Aliás, uma capital até maior do que o Rio Branco, vencida pelo PT. E elegemos 81 vereadores. De modo que na curva de acumulação do PCdoB, até que nós aumentamos 40% os nossos resultados de prefeitos e em boa medida também de vereadores. Agora, é uma eleição completamente anômala. De modo que o que ela projeta para 2018, o PCdoB ainda vai ter que discutir bastante. Nós não fizemos nenhuma reunião nacional ainda, vai ser dia 11 de novembro. Eu tenho certeza de que há muitas missões a extrair. Você falou de um ponto fora da curva lá em agosto, quando aqui o Portal entrevistou você. Eu queria que você falasse se isso se configurou de fato. Foi realmente um ponto fora da curva, justamente até pelo número alto de abstenções, votos nulos e brancos? Eu acredito piamente nisso, por vários fatores. Nós organizamos o balanço em torno do trinômio de vitória conservadora, fragmentação partidária e recusa à política. Eu acho que circunstâncias como essas formaram uma tempestade perfeita para a esquerda brasileira. Acho que a vitória conservadora do PSDB, do volume em que ocorreu, não era esperada, porque também estão envolvidos na crise do sistema político partidário. Acho que se deveu mais ao rechaço ao PT. E, sobretudo, a recusa política, 43% morriu no segundo turno, não compareceram ou votaram nulo, ou se abstiveram. E a fragmentação, porque de 18 capitais agora do segundo turno, em 8 delas venceram legendas, que não são as tradicionais, não são as legendas polares do país. O PCDB, o LG1, o REDE e outras forças, o PHS, o PMN, etc. Mas, sobretudo, era um ponto fora da curva, porque não se sustenta essa legislação eleitoral. Ela se deu num ambiente de crise, as eleições, e numa legislação que não se sustenta. Então, ela não guarda muita relação com a pregressa história eleitoral, e, provavelmente, não projetará muita relação para o futuro, porque se pretende uma reforma política muito danosa à democracia, muito elitista. De modo que, eu acho que é um resultado fora da curva. O presidente Pernal Moreira Franco disse há pouco, num evento aqui em São Paulo, que o resultado das urnas fortalece o governo Pêmer. Você avalia dessa forma também? Eu acredito que o resultado das urnas vai ser aproveitado pelas forças que assaltaram o poder para acelerar a agenda ultraliberal e, mais do que isso, para acelerar uma rota em que o país foi metido de avanço crescendo de um estado de exceção. Porque, na luta política, as forças dominantes são cruéis, são sagazes, que perceberam uma grande derrota do PT, que afeta toda a esquerda, inclusive o PCdoB, e vão ligar o rolo compressor rapidamente, porque se aproveitarão de uma certa indiferença com que o povo ainda observa os acontecimentos e o que está em curso às suas costas contra os seus interesses. Então, não fortalece o governo propriamente, porque há muitas contradições, não se sabe nem se esse governo vai continuar, o Temer é presidente, há muita imprevisibilidade nos acontecimentos. Agora, que há uma clara inclinação conservadora e à direita do eleitorado para expressar o rechaço ao PT, isso é verdade. Nós conversamos com o Walter Sorretino, vice-presidente nacional do PCdoB e coordenador das campanhas. Walter, muito obrigada. Obrigado a você, Dayana, obrigado ao Vermelho e obrigado a toda a equipe aqui. A gente volta já já.